Música 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 Pega esse mano Música 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Um som aí. E aí, velha, doutor. Ah, yeah, 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 yeah We'll never forget the past But what counts is our brand new star Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Nice. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tava comigo ali E aí E aí E aí E aí E aí Oh, are you? Yeah. Se inscreva no canal e ative o sininho. Para, vamos nós. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Muda essa conf, mano. Se inscreva no canal e ative o sininho. Repare vai. Repare vai, irmão. E aí Tem seis é pá mesmo Tchau, tchau. Fui, Fui. Fui, Fui. Ah, mentira, mano. Porra, rapaz. Muito, mano. Isso é bom, mano. Certo. Departo. Sim, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Música Música Y muda, peraí Música 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 Música